Será que é pra dar um hypezinho? Vou botar a Angelical Branca depois. Me lembra aí, chat, de mudar a Angelical Branca. E já era pra estar, né, chat? No... No esquema, pô. Agora, não. Vamos liberar dia 26. Não tem lógica. Não tem lógica. Alguém tá chutando LivePix? Sim. Felipe tá chutando, não, Felipe? LivePix? Esse é o famoso fogo no rabo. É, mano. O pessoal da Twitch ouve LivePix? Não ouve, não? E aí, Coringa? Fala comigo, meu mano. Tá baixo. É porque os caras... Os caras tá mandando áudio baixo, pô. Se mandar áudio alto, na moral, eu também ouço baixinho. É porque eu fico mudo. O cara tá mandando áudio baixinho, viado. Teladores, por favor. Amizadezinha hoje. Eu tô bem lightzinho, bem suave, tá ligado? Então, se os senhores, por obsequio, puderem, né, manter aqui um alto padrão de amicíssimos, ficarei bem feliz. Então, quem ganhou na partida comigo, tiver vindo aqui agora pra... Caralho! Caralho! Não preciso matar ninguém, porra! Muita gente! Viado, que merda é essa, velho? Nunca vi tanta gente, velho. Começou. Cara da puta! Mira ruim não, porra! Se 30 caras passando, a mira nem puxa. E agora fudeu aqui, mano. Acho que eu vou morrer. Não vou ter onde cair? Precisa achar uma arma. Se achar uma arma, eu viro esse jogo. Ó. Pode rebocar um. Vê se tem uma arma aqui perdida. Hum, não tem. Hum, não tem nada. Já era, aqui acabou. Aqui acabou, chat. Ó, os caras caindo. Matei ninguém nessa partida, velho. Vou entrar pro porradeiro. Começar a rebocar, ó. Bora. Ai, tô pronto pra guerra. Calma. Vem cá tomar. Próximo. Calma, filha da mãe. Vou te pegar do outro lado. Que isso, cara? Que isso? Volta aqui, por favor. Por favor, volta pra cá. Já era. Acabou, chat. Mísera. Eu estou pronto para a guerra. Teladores, cadê os senhores? Para que eu possa largar o aço. Não tô conseguindo largar o aço, hein, chat. Se ex fosse bom, seria atual. Que isso, mano. Cô, tá revolta, mano. Por que que você não quer só ex? Deixa eu... Opa, tudo bem. É, o seguradão. Brutou do nada. Por que que você não quer só ex, mano? Se você... Alguém do chat quer a ex dele. O parceiro não tá feliz, mano. Ele tá fazendo protesto aqui, falando bagulho de que se ex fosse bom, seria atual e blá, blá, blá. Bota pra rolo. Que isso? Vou pegar bolado. Bom. Quase ele relou, hein. Eu queria só dar uma reladinha aqui no bagulho. O bichinho. Será que acabou os caras aqui, mano? Cara, eu peguei pouca kill, chat. Tipo, o que tinha... Se eu tivesse caído com uma... Sei lá... Opa, tem cara aqui, ó. Se eu tivesse caído com uma... Aquela arma... B-90. É que 10 também. E aí, Alisson? Sim. Salvezão pra guilda B13 Gamer. É nóis, hein, rapaziada? Tamo junto, mané. B13 Gamer, chat. Barulho de teclado? Que isso, cara? Deixa eu tirar o microfone de cima do teclado aqui. Pode não, pô. Se tiver muito alto... Tá ligado? Tão pro ouvido, viado. Porque senão, como é que vai jogar? Eu jogo com o teclado. No mobile é que não faz barulho. No PC é pica. E baixinho desse jeito, pô. Tá altão já. O barulho de teclado tá aí. Infernizando, perturbando. Pior coisa do mundo. Ou é só durante o porradeiro? Que eu saio apertando tudo aqui. No porradeiro eu aperto tudo, tá ligado? Não, tá de boa. Ux, quase morri, viado. Tava lendo o chat, filha da mãe. Caralho, chat. Me rebocou. Pega. É, já foi. Ai, rebocou. Calma. Peidei, peidei, chat. Deu, fodeu. Tem que sair pra bala. O cara não para de atirar de jeito nenhum. Pegar uma de um tiro de sacanagem pra dar uma brincada, pra variar. Pode ser? Quase ele me rebenta, chat. Esse cara tem grau de autismo reclamando do teclado. Que isso, mano? Pô, mas tá baixinho, viado. Teclado deve ser, porra, baixinho, baixinho. Só uma sonorização. Matei, mano. Peguei ele bolado. Mas é foda, mano. Quando começa a jogar aqui, apertar o menu de botão, ó. É foda, porque os caras ruxam doido. Isso que eu não uso nem mecânico pra não fazer barulho de clec-clec. Se eu usasse mecânico, filho, aí você ia ver a merda. Falando que o cara quase rebenta ele. Pô, mas ele quase rebentou, pô. Só que vocês levaram por trás o bagulho. Ele me... O que é isso? O que é isso? O que é isso, amigão? Peidei. Voltei. Tá de 12, hein, chat. 12 é chato jogar conta, porque é uma só e o bom explode. Que porradão da miséria que ele tomou, hein, chat. Chegou mais um, hein. Já foi. Nenhum arranhão. Ai, 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 ai. Que difícil. Nenhum arranhão. O meu título. Chegaram com a 12 e ainda vem ruxando. O que é isso? Usaram agora. Isso não tinha, não. Esse barulho de gelo derretendo. Vim ver. Calma. Onde que usaram essa merdinha? Achei. Não vai olhar. De jeito nenhum. Eu ruxo. Ei, mano. Você ficou preso. Opa, saiu, seu safadinho. Ele ficou abaixado de pinilinho, chat. Fum. 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 Minha live não notificou hoje, aí é foda, chat. Você já ativou a notificação? Não tem como notificar, não, pô. Vai jogar gorila hoje? Se ele for jogar, vamos, pô. Se ele for jogar, vamos. Hoje já tem campeonato daqui a pouquinho. Estamos só aquecendo a mira aqui pra dar uma brincada. Mas estamos aquecendo o... Né? Estamos fazendo uma jogada boa aqui, chat. Duvido se matar os sete bonecos. Se vieram os sete, eu vou matar todos eles. Eu só estou repetindo essa partida que eu peguei pouca kill na queda. É tipo queda pra fazer... Oito kill na queda ali, eu fiz três, quatro no máximo, nem lembro. Mas foi pouca comparado ao que a gente costuma fazer. A gente é rebocador, chat. Quando eu vou rebocar os caras... A notificação saiu pra mim. Boa, boa. E aí, Lívia? Depois você notificou hoje, da hora. É, eles escolhem, né? Olha o bichinho aqui, ó. Caralho, chat. Errado, nem atirar. Eu nem atirava naquele cara. No pobre coitado. Ele resolveu me rebocar, eu já atirei logo também. Bora. Bota a cara. Já mataram? Estou vendo um colete de quatro aqui. Acho que mataram. O cara botou o gelo lá na... Na árvore, chat. Pã. Vai cair. Vai tombar, hein, chat. Pã. Pã. Tô porradão, velho. Peguei pra brincar aqui, a... Eu sei jogar com a arma de um tiro pra perto. Pra longe eu não gosto muito, não. Porque eu acho que eu sou melhor pra longe com uma XM8. Porque mata mais rápido, tá ligado? Por exemplo, como é que é? Bum, bum, bum. Fica errando, ó. Tá ligado? Até pega, mas não... Mas eu prefiro jogar com outra... Outras coisas, outras armas. Já começou, mano. Cadê o estelador? Tá muito fácil a partida. Preciso que os teladores me ruxem. Vem, rapaziada. Inicia junto aí pra vocês virem telando e me ruxando louco. Eu gosto da adrenalina, pô. Eu gosto da adrenalina, gente. Quando o estelador vem rebocando. Maluco. Doido. Cadê o estelador? Os TikTok, não sei o quê. Cai comigo aí e vem fazer amizade que eu gosto de amizade, mano. Eu gosto de amigos. Só que eu vou te entupir de bala. Eu vou te macetar na bala. Eu vou atirar todas as balas que tiver na minha arma no seu corpo. Ih, esqueci de botar a calça em chat. Vou dar a próxima e eu coloco. Me perdoa. Sua batalha, seu estilo. Vamos cair mil aqui pra começar, pra variar a gameplay. Em mil é um porradeirinhozinho bom. Se eu cair bem aqui, a gente consegue matar geral. Vamos, vamos, vamos. Cara, muita gente tem que pegar uma arma boa aqui, hein. Eu acho que eu vou cair pra trás e venho avançando, velho. Porque eu costumo cair na frente aqui. Só que aqui é foda. Vou pegar esse cantinho aqui, que eu tenho duas esquinas pra me proteger. Eu tenho uma arminha ruim, M4. Você está ligado no potencial de matança da M4, né? Me dá. Salve, senhora. Assisto tua live aí todo dia, mas minha mulher está começando a passar. Minha mulher é vitória. Salve nela aí e pede pra ela deixar assistir tua live, puxou? Tamo junto, pai. Sucesso aí, meu fechamento. Tamo junto, meu de raça. Obrigado pelo carinho, moleque. Deu sorte, hein. Acabou a bala na hora. Essa é arma de rush, chat. Estou perdendo essa treta. Vem, 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 vem. Rápido, rápido. Boa. Arma de rush, please. Miserável lá. Olha que bicho vagabundo. Vai ter um monte de tiro na coluna. Não, gente. Boa. Ah, não faz isso, não. Tu matou o meu cara, miserável. Cadê arma de rush, tem não? Gostaria que houvesse arma de rush. Em cima tem um. Bem nesse cantinho aqui, ó. Uxi, cadê ele? Filho de bocão, chat. Estou nem aí. Só quero achar ele. Boa. Jogou bem, caralho. Jogou bem. Beado, vou de M4 até o final agora só de sacanagem, chat. Pode ser? Vão me odiar por isso? Ou está perdoado? M4 até o fim agora. Tinha mais cara aqui pra baixo. Será que é espelho? Não vai voltar ninguém? Dá uns tiros aleatórios aqui e ver se aparece alguém. Opa, eu vi. Tu viu? Eu vi, pô. Eu vi, tu viu? Nós vimos. Ó, tu não faz isso não, filha da mãe. Como é que tu acerta o primeiro tiro na minha cabeça? Meu Deus. Caralho, me macetou, velho. Arrancou o coco, chat. Arrancou o coco, desgraçado. Cadê? Preciso de um coco. Hum, treta. Já estou indo pra próxima. Não gosto de parar. Ixi, mas se eu morrer aqui eu perco a partida. Eu precisava de um capacete urgente. Aqui eu estou na loucura já. Calma. Boa. Ele estava pinando porque ele estava se mexendo muito, chat. Eu não gosto de quando se mexe muito porque atrasa o... Pô, tem um lootzinho bom aqui. Estava recebendo em alguém. Estava rushando em alguém. Mas eu vou comprar um capacete para não entregar o jogo. Falou, Seroz. Estava assistindo a sua live de ontem. Somente no final dela que você pegou 20k de live, certo? Sim. Antigamente para você começar as partidas de jogo você tinha que estar no mínimo com 20k para poder começar a jogar o Free Fire. Como você sente essa diferença hoje em dia? Pô, mas antigamente também as pessoas não podiam sair de casa, né, mano? As pessoas estavam na pandemia, tá ligado? Então basicamente é isso. Imagino que antigamente o pessoal estava trancafiado. Aí assistia. Óbvio que eu vou te rebocar. Meu Deus. Acaba nunca. A tela do tá... Tá pegando pesado comigo, chat. Óbvio que desgraçado, mano. Botou duas babousadas no pulmão. E matou. Tá bom. Ué, vai se matar não? Tá na live vendo a reação? Não, reação ruim. Matou igual um doente. Ih, já morreu. Não, pô, não. Não dá para ser ruim assim. Mas tá bom, o estelador veio fora. Gostei, esteladores. Vocês me fizeram uma excelente... Um excelente início de partida. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Vamos agora para a próxima. Vamos agora para a próxima da próxima. Buscar mais uma partida. Foi bom, chat. Não foi um bom início, não? Será o time que você jogou apostador? Qual foi, Leandro? O que que tem? A gente amassou eles, pô. Eu esqueci a calça, chat. Sai clicando. Perdoa, perdoa. Foi mal. Foi mal, foi mal. Ih, mil de novo, chat. Vai ser porradeiro de mil. Vamos ali, mil? Anima de novo? Aqui foi um porradeiro bom, mano. Vou cair no início agora. Vou cair no final naquela... Agora eu vou no início, aqui na loucura. Aqui é capaz de eu morrer, porque não dá nem tempo, filho. Tanta gente que cai aqui. Quem pegar a arma, reina. Eu achei a minha já. Não sei você. Se for de ruxa... Hum, tem uma arma de ruxa aqui. Vou rebocar. Vem pra cá. Boa. Aqui já foi um. Caralho, segurou o dedo de Mag-7, velho. Miserável. Pra cair lá agora não vai dar, porque o estrelador vai ficar olhando pro céu e vai me matar. Tem que cair aqui embaixo, tem que lutear e subir. Eles vão descer atrás. Vem, telador. Vem atrás pra cá. Pro lado de cá. Se eu for cair lá, chat. Vai dar merda, porque os caras veem na live e já ficam olhando pro céu e largam ar sem mim. Eu não posso morrer. Ih, tem gente aqui, hein. Ó. É uma arminha aqui e a gente já vai rebocando. Porque eu já me transformo no cara que tá aqui. Essa arma não, por isso que dá azar. Isso aqui não dá, não. Obrigado por ter me mostrado esse cara. Acabou olhando já. Você sabe como é que é o estelinha, né? Como é que ele vem doido. Ele vem doido pra me rebocar. Ah, porra. Do nada um cara aqui, velho. Ó. O que é isso? Viado. O cara foi tão ruim que eu nem consegui atirar. Tava com as armas invertidas. O que é isso? Viado, eu vou te rebocar, velho. Vem, amigo. 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 Amigo, estou aqui. Pegar babau. Que babau é perigoso, velho. Bora, amigo. Deixa eu rilar um kit aqui, chat. Que eu não quero morrer pra ninguém, não. Chate, mataram o meu amigo. Esse cara aqui matou. Vou rebocar ele aqui pra ele aprender. Ah, nunca mais bater em ninguém que é amigo meu. Matou meu amigo, chat. Mataram, chat. Mataram, chat. O desgraçado matou o cara, velho. Logo, o primeiro amigo que eu consegui fazer na noite... Ele rebocou o cara, velho. Eu fico triste, hein, chat. Dói na minha alma esse tipo de situação, hein, cara. Obrigado. Tem cara aqui também, mas dá pra jogar nesse cara aqui. Calma, vida. Você rir lá. Vai. Bota a cara. Tem um cara dentro da casa também. Não posso rushar lá por causa disso. Tem que jogar mais devagar, estrategicamente falando. Olha lá o desgraçado. Acho que não pega. Reboquei. Baú. Vai ficar. Você vai ficar. Calma que o outro cara vai estar vindo de bocão aqui agora. Ou indo embora, né? Também é uma opção. E aí, Felipe? Fala comigo, meu mano. Ai, eu errei. Caralho, chat. Eu regacei. Eu varei. Bota a cara. Isso. Pronto. Tá. O que é seu tá guardado. Achou. Tem cara aqui embaixo, ó. Cadê os caras daqui? Eu vi. Opa. Já foi. Bum, 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 bum. Vou ter que relar. Senão vou gastar todos os meus inalador. Ou inaladores. No plural, né, chat? Por que não? Por que não usar um... Usando uma 4X e botar a minha arma chipada, né? Chip 3 pra dar um... Dar uma engrossada no caroço. Tá. Porque agora o caldo fica grosso, né, chat? O caldo vai dar uma engrossada depois que eu... Pegar o bagulho aqui. Vou logo lá na loja rapidão. Teladores. Eu tô indo ali na loja comprar... Dois chipsinhos pra eu deixar ela trem bala, tá ligado? Vou deixar ela ser roteira. E depois que eu ser rotar ela, pode continuar vindo aí na missão de me matar. Porque tá muito fácil, pô. Tá fácil, chat. Não tô entendendo esses teladores de hoje em dia, mano. Antigamente era mais difícil. Mas vocês, tá telador... Vocês são muito ruins, velho. Os caras antigamente jogavam mais que vocês, pô. Vocês tão muito fracos. E eu farpo mesmo, chat. Que é pra mostrar que é um merdinha. Tá ligado? Chorar não adianta. Que aí eu vou continuar vindo. Então eu vou farpar. Ruxa, hein. Mas ruxa sem medo. Ruxa sem medo. Que eu sou ruxador. Isso. Igual esse aqui, ó. Olha lá. Que é bota gelo mesmo. Que tu sabe que o bagulho é doido. Vai ter que botar gelo até acabar. E eu não tô no gás, não, queridão. Não sei como é que tá a sua vida amorosa. Mas eu não tô no gás, não. Vou subir o morro. Vou pegar de quiminha. Não vou poder ruxar nele porque... Vai vir outros teladores de outros lugares, tá ligado? Aí eu vou ficar sem... Vou perder o time do jogo. E vou acabar morrendo. Tá vendo? Meio do aberto, ó. Ver esses caras aqui, ó. Do nada. E me reboca. Reboquei ele. Dropa? Deixa eu ver se eu consigo ver aquele caralho que tava me atirando. Porque se der pra ver, já é uma killzinha que a gente pega de bobeira aqui. Tá, sumiu o bandido. É, chate. Ali ele deu sorte que o gás salvou ele, mano. Se eu tivesse posicionadinho, eu gastava uns 10 gilos pra chegar nele, mas eu chegava. Tô atirando no carro ainda, que eu vi um pipoquinha agora do meu lado. Cadê? Rolou uma porradeirozinha em Bima. Tamo vendo aqui. Camp 10 e meia, chate. Vamos bater o meu likezinho, chate? Tamo com quantos caras de like na live aí? Que isso, chate. Tamo com 4K. 999, 5K agora de like. Já tem 12 mil pessoas assistindo só no YouTube. Porra. E aí, chate? Vamos deixar forte nunca? Mas eu perdi pra esse cara. Estourou meu coco. Tá usando aquele personagem roxo? O cara explode tudo rápido, velho. Personagem assim chato esse, hein? Tem que tá com um poring pra dar um sustento pra ele. Ah, e 5K e 400 agora. Tá subindo, tá melhorando. Tô gostando de ver. Mas ainda não tá bom não, chate. Vamos, né? Vamos agressivar mais esse like aí, pô. Igual eu rushando aqui. Ih, eu não tenho dinheiro pra comprar. Que tistreza. Agora tem. Bora. Partiu, olhou pro lado. Botou. Não é ninguém. Vamos sair desse gás, chate. Esse gás dá muito dano, velho. Pegar essa moto aqui pra dar uma adiantada que eu já rusho lá naquele cara lá. Usar essa moto aqui de... Pra me dar uma moral, ó. Já deu um cavalinho de pau na direção certa. Vamos indo. Já carreguei o veneno do sapo. O cara tá aqui pra árvore, pro caminhão. Olha ele aí. Você para de se movimentar, por favor? Tá se mexendo pra lugares aleatórios, queridão? Bom. Pula pra esquerda e bota. Bapo. Pula pra esquerda e bota. Tem cara lá em cima. Cadê ele? Que eu quero pegar. Ela tá bem ali em cima, ó. O cara aqui também. O que é isso, rapaz? Fora de atirar assim em mim. Fora de atirar em mim desse jeito, miserável. Caralho, eu não sabia nem de onde tava vindo, filho. Tava vindo pro mapa. Do nada só vinha vida abaixando. Deve só botar o gelo. G de gelo. Cadê ele? Tá no gelo? Esse não tá mais em lugar nenhum. Nossa, esse cara tá achadando esses tirão, hein? Vai tombar. Você vai tombar. Bum. 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 Fraco, 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 fraco. Seu fraco. Fraco. Fraco, fraco. Ele é fraco, chat. Falta um humilde pra bater seis. Casinho de like. Deixa o like pra gente. Já vi um cara aqui, ó. Olha ele lá. Ele ia pegar o drop e não vai mais. Deixa o likezão pra gente, chat. Deixa que é a segunda partida do dia. Porra, fiz merda, hein? Vai, garra da mão. Que isso, porra. Que bicho desgraçado, chat. Entrei no sonho aqui, mané. Bum. Cadê o cara que tá me atirando? Derck no quilômetro de distância pra eu rebocar agora. Que eu já limpei aqui a metadinha. Cadê? Janela lá. Botou a cara e morreu. 3, 2, 1. Botou. Morreu. Tá vendo? Vrum. Dudududum. Dudududum. E vai só moendo, chat. Vai tomando. Que isso, Bob Esponja? Ah, da hora. Mas eu juro que o apaga-luz acontece, mas não é culpa minha, não, pô. É culpa dos caras. É culpa dele, chat. Tá coçando a vista, não. Não me mata, não, por favor. Ó, tá miadinho, tá miadinho. Tá, tá. Deixa eu olhar pra você. Calma. Calma. Ei, para. Calma. Calma, cara. Eu tentei dar uma moral e ele veio me rebocar na porrada, viu? Ele tava miadinho, porra. Todo mundo sabe que ele tava miadinho. Ele aqui mesmo assim fazer o mal? Ó. A mansa. A mansa. A mansa. Bom. Bom. O que que você quer? Você tem direito a três desejos. Ó. Mano, se me der um tiro, eu vou botar um gelo e vou te rebocar. Ó. Ó. Eu tô com medo, chat. Ó, vou dar uma só, só pra ver se a... Na perna. Uma na perna. Não endoidou, não. Endoidou, não. Tá em paz. Sabe que foi somar amistosa. E aí, chat? Sete K de like eu mato. Oito K de like eu dou buia. Escolhe, chat. Vai. Vai, chat. Tá, mas eu acabei de ouvir. Mano, falar que... O irmão da minha parceria fica feliz, né, mano? Então eu vou dar o buia pra ela aqui. Tá tudo certo, chat. Na próxima gente... Para, 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 para. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. E aí, salmão? É de espolhinho. Não pegue em nosso. Juntou com o DJ. Ali a conversa. Perdemos, chat. Perdemos. Caramba, chat. Dei o buia pra ajudar, chat. Dei o buia. Eu juro que eu dei o buia, mano. Vou botar até a calça gelical branca aqui, ó. Por causa do buia que eu dei ali. Acabou até me lembrando. Botar até vai ficar igual um pai de santo hoje, né, também. É isso mesmo. Aí, ó. Vamos. Pai Coelho de Ogum. Vamos. E aí, chat. O que aconteceu? Humilde. Ah, obrigado, mano. Eu sou muito humilde. Eu gosto de dar buia para os outros. Eu gosto de ajudar, mano. Deixa eu ver no Discord se meu time já está preparado, pronto e... Viado, cadê esses caras? Cadê esses caras? Não tem ninguém no disco. Eu vou começar a outra aqui, chat. Cadê esses caras, chat? Cadê, Gislene? Desmuta aí. E aí, Lélia. Eu acho que pela primeira vez eles não acreditaram que ia começar em pontos. Não. Cadê? Já falta só a gente? Não. Também está aí da sala. O povo está entrando. Hum... Então eu vou começar a outra aqui. Um V4 que eu morro rápido. Pronto. Hoje vai ser bagaceira no camp? Pô, a gente está meio para frente aqui. Pelo menos na ranqueada. Então é uma lenda. Viva o ruxadão. Vamos fechar aqui. Ele vai quebrar. Deixa o laquinha aí. Tem uma partilha de ruxadão. Mas não pode ser ruxadão, não. Para o campeão até fora. Eu estou querendo montar um novo modelo de Leon Cup, Lília. Não vai ser. Deixa o moleque chegar que eu vou pedir a opinião de todo mundo. Para não ter que falar três vezes a mesma coisa. Aí ele chegando, eu... Eu estava pensando hoje enquanto eu tomava banho. Numa reformulação do Leon Cup. Então bora. Vou dar uns fornos atrasados lá então. Já é, é nóis. Bora, chat. Mano, um V4 aqui, chat. Aquele um V4inho de quality que tu curte. Cai em pique eu vou morrer. Se eu cair em pique eu vou morrer, chat. Então é melhor a gente não ir em pique não. Vamos buscar jogo lentamente. Porque pique um V4 com um monte de telador. Em off eu caio em pique e eu mato todo mundo. Mas com telador, vocês já viram que solo vem 15, nego diferente. Imagina a squad que vem a squad inteiro. Então espera. Eu te matei em plantation? É um K-Fly 4. Pô, mané. Foi sem querer, viá. Eu nem fui te atirar. Mas pegou em tu, viá. Era um outro cara, mas pegou em tu. Perdoa, eu. Me perdoa, queridão. Tem um cara aqui, mas eu não acho ele, viá. Cadê ele? Tem um squad, não, viá. Vou cair na loja aqui, na casa da loja aqui. Tem um squad. Cadê esses caras, viado? Eu não achei, não, viá. Tá no chão já, ó. Eu vou ruxar, chat. Pra rebocar logo um. Ele tá com um 12, hein, viá. Fudeu aqui, viá. Ai, ai. Tá da frente? Um já foi. Cadê o amigo dele? Que eram dois aqui, né? Vou pegar isso aqui e... Vou pegar essa 12, que esse cara me mata de 12. De uma forma tão... inexplicável, que eu vou até deixar ela na... na mão aqui, só pra ninguém pegar... essa merda e me largar o... essa bugada violenta. E aí, gorila? Fala tudo, meu mano. Molezinha, meu patrão? Vambora? Pô, molezinha. Jogou arranquezinha hoje? Ah, joguei mesmo. Tô com a mira chumungos. Isso é bom ou ruim? Isso é bom, isso é bom. Tá quente ela, tá boa. Qual foi o máximo de kill que tu fez numa partida hoje? 22. Vai quebrotar? Tá bom, 22. Tá ótimo. Manda esse LV pra guilda FLM Ocaida, TMJ fechamento. Viado, eu acho que em 10 anos que eu jogo, eu acho que eu nunca tive a mira cansada, viado. Calma aí, cara. Que isso, cara? Deixa eu ver o salve daqui do parceiro. Qual o nome? Do Okada. Ocaida. Ocaida. Tamo junto, a guilda FLM Ocaida. É. Ocaida, ocaida. Mas já, já, eu falei pra começar o cup no horário hoje, mas a Lilia aí já, né, tá ligada. Então, já estamos todos aqui. O que que falta? Todos quem? Falta dois. Já tá aqui também, mas tá multado. Quem é? Udds e Mano Max. Quem é? Udds e Mano Max. Ah, é o Udds de novo. Hoje o Mano Max de novo. É. Eu achei que o narigudo ia brotar, mas esse é o quebrando, bandido. Ô, Gorila, eu mudei algumas regras do Leão Cup pra dar uma melhorada pra gente. O que que houve? Falar pra gente aí quais são as mudanças. Atualizações, novo patch, vai. Pro player que quiser jogar, tem que obrigatoriamente estar em live, tá ligado? Hum, bom, bom, tá bom. Porque evita dos caras ficarem telando aí, porque matar telando é mole, pô. Sabe onde o cara tá, sabe onde o time tá, o loot que tá, o que que tá fazendo, se posiciona. Então, em live, o cara, pelo menos, se ele tiver que ficar olhando pro lado ali, atrapalha, né, dificulta, tá ligado? É, e faz sentido o seguinte também, pô. Aqui você criou o Leão Cup pra produzir conteúdo, tá ligado? Aí o desgraçado do pro player tá em off, quer jogar, vai jogar x-treino, pô. Tá em off e telando que só o demônio, aí atrapalhando a gente ainda. Então, só vai jogar se for streamer, chat, se tiver fazendo live, tá ligado? Porque senão, além dele atrasar a gente telando, fica difícil provar alguma coisa e o cara fica ali na tranquilidade, né, jogando em paz. Real, real. Outra regra, Serau, pra não botar, só pode um pra play por time. Não, isso aí é de boa, tá de boa. Isso aí tem caô, não. O problema é mais a telação maldita, pô, a telação do inferno. Porque aonde você vai, o cara tá atrás de tu, pô. Igual um doente. Cara doente, viado. Cara bem doido. Ou eu tô morrendo por mesmo os caras umas cervezas. Tu fala, mano, é possível. Tem 50 caras no mapa e só os mesmos te matam, pô. Não tem como. A gente nem jogou direito, pô. Só fuga. Sim. Mas foi bom. E era o mesmo time ontem, não era? Era o Uds e Mano Max, o mesmo time. Bora ver hoje. Vamos ver, já vai mudar. Tu já vai sentir uma diferença grande pra poder jogar. Joga mais em paz, pô. A gente, ô, gorila, repara uma coisa. Quando a gente tá trem balando, full loot, os quatro vivos, a gente anda o mapa inteiro e tem que comprar até caça. Morreu. Caiu em qualquer cidade, vai ser ruchado. Não tem jeito. A gente pode estar o mais escondido possível que venha alguém atrás. Isso que é foda, viu? Aí eu tô dando uma mexida pra poder balancear. E eu tô com um projeto novo também do Leon Cup. Mas eu vou esperar os moleques desmotarem aí. pra poder ver se eles vão animar, tá ligado? Ô, ô, coisa boa. Quer dizer, a ideia é o seguinte. Eu não tô nem aí se eles vão animar, não. Eu quero que se foda. Na verdade, eu só vou falar pra não ter que falar mais de uma vez, entendeu? Vai, vai, vai. Isso aqui é ditadura, hein, chat? Essa porra é ditadura. É, não é que eu vou ouvir e vou falar, hum, não gostei. Eu vou falar, caramba, então eu desanimei. É só pra falar. Vai ser assim. É mais ou menos isso. Aí dá um papo. Não, espera, pô. Pra não ter que falar mais vezes. Travou, viado? Ah, que já é digerindo o bagulho, porra. Não conseguia virar a tela. Pô, te falar, hoje eu tava indo no condomínio, mané. Tô vendo as casinhas em Parujá, pra meter o pé pra ir, sabia? Porra, vai se divertir, porra. Que é maneiro. Que é bom. Daqui a um meizinho e meio, tô pra ir Parujá. Um mês, um mês e meio. Sai quebrando o país. Ah, filha da puta. Olha que bicho desgraçado. Botou-lhe um gelo aqui, trava a escada e não conseguiu passar, guri. Tá me rebocando. Barricada, pô. É barricada, carioca. E aí, Hudson? Oi, amores. Fala tu, meu mano. Fala, Dud. Tá tudo pronto já ou vocês ainda tão... Não, tá pronto. Se a gente falar que tá só te esperando, você. Só tava você. Não, eu acho que é mentira, porque o mano Max tá multado. Então é mentira. Tô puto, tô puto. Ele não gostou. Ele falou que você tava sem compromisso com horário. Viado, quanta gente. Eu sou muito bom de compromisso, velho. É do melhor do planeta que você imaginar. Hoje eu... Hoje eu... Fala no compromisso. Caralho, eles que te rebocaram. Hoje eu cheguei e fui pro... Eu tinha uma consulta duas horas da tarde, né? Sim. Aí eu fui dormir sete da manhã. Eu fui dormir sete da manhã, viado. Eu acordei três horas da tarde. Na hora que eu acordei, que eu vi a mensagem do médico lá, falando do meu horário. Mano, eu me sentia...